Ontem Mas com medo de ser pegajoso eu não te liguei Foi difícil mas me segurei Você chegou disfarçada nesse corpo de ser humano Acha que tá me enganando Sei que você é um anjo E a saudade que eu dou de você já tá me preocupando Olha eu, gostando de você e a gente nem namora Olha eu, pensando se me quer como eu te quero agora Olha eu, a dúvida do que eu já tenho certeza A resposta vem quando você me beija Você chegou disfarçada nesse corpo de ser humano Acha que tá me enganando Sei que você é um anjo E a saudade que eu dou de você já tá me preocupando Olha eu, gostando de você e a gente nem namora Olha eu, pensando se me quer como eu te quero agora Olha eu, na dúvida do que eu já tenho certeza A resposta vem quando você me beija A resposta vem quando você me beija Olha eu, gostando de você e a gente nem namora Olha eu, pensando se me quer como eu te quero agora Olha eu, na dúvida do que eu já tenho certeza A resposta vem quando você me beija Olha eu, gostando de você e a gente nem namora